Meu nome é Camila Correa Vargas, eu participei da Maratona de Empreendedorismo 2017. A maratona valeu muito a pena, porque foi dentro da maratona onde eu me descobri empreendedora. Eu vi que a minha profissão tem um leque muito maior de possibilidades e é onde você realmente vai encontrar todo o aporte para transformar a sua ideia em um negócio viável e sustentável para transformar a sociedade. O melhor da maratona para mim foi realmente ter contato com o mundo do empreendedorismo que eu desconhecia que existe dentro da URGS e fazer um network muito grande entre pessoas que estão iniciando no mundo do empreendedorismo e pessoas que têm uma experiência muito grande. Esse ano a Maratona Empreendedora vem com uma proposta diferente, ela vai ser itinerante, ela vai ser realizada em diversos ambientes, então venha para a Maratona de Empreendedorismo, porque é dentro desse ambiente onde você vai conseguir se desenvolver pessoal e profissionalmente, tirar a sua ideia de um papel, transformá-lo num negócio e ter a possibilidade de mudar a vida de outras pessoas através do empreendedorismo. Vem!